E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora, continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Egipto Kingdom, se você gosta sério, por favor, deixe seu like, tá aí se ajuda demais aqui no canal, se inscreva no canal também e vamos que vamos moleque. Seguinte, o último episódio a gente começou aqui a subjugar os primeiros povos aqui, na verdade foi o primeiro povo, né, porque foi só um que a gente subjugou, basicamente tá no litoral do Rio Nino todo, né, inclusive era um dos mais desenvolvidos, e faltam alguns turnos aqui para a gente literalmente completar o que vai ser o centro do nosso governo, né, que aí eu vou ter uma produtividade maior daqueles povos que eu subjuguei. Então, o que eu tenho que fazer agora? Continuar crescendo minha população, porque eu ainda posso fazer isso, né, tranquilo aqui, e continuar explorando. E outra coisa, a galera falou que não tem como ir no Mediterrâneo nem nada do tipo, porém explorar o mar dá muito ponto de pesquisa, cara. Muito obrigado aí para quem falou aí, mano, realmente talvez seja uma coisa muito boa de você fazer, tá? Eu tô vendo aqui também que tem um monte de assentamento abandonado, né, provavelmente vai dar para eu explorar e tal, talvez até mesmo colonizar. Deixa eu ver aqui, dá para anexar terras, só que eu vou ter que lutar contra os caras, né, e aí complica, né. Tá, esses caras aqui na verdade, tribo antigo, ah, é verdade, não, aqui tem gente sim. Pensei que não tinha gente não, mas tem sim. Puts, aí complica, né. Não, então beleza, então vamos continuar explorando. É, por que eu fiz isso? Eu não sei porque eu converti comida em produção ali, eu não tinha a menor necessidade. Mas vamos continuar explorando aqui, principalmente essa costa, talvez seja muito interessante. E logo, logo começam a explorar aqui também o Mediterrâneo, né, acho que vai rolar. A gente tem 13 mil, mano, a gente tem muito pouca pessoa, para falar a verdade. A maioria das tribos já tem, tipo, 500 mil pessoas, a gente tem 13 mil e tá subjugando um tipo muito maior, tá ligado? Tamo literalmente tentando botar respeito em quem tem muito mais gente. Tá, o tempo de pitacão ficou pronto, finalmente. Vai dar mais um de favor por turno, muito bom. Mas o próximo turno fica pronto o palácio, né. Aí o bagulho vai ficar doido mesmo, né. Finalmente, finalmente. Aê, finalmente, conseguiu? Acabou? Palacinho? Aê, menininho. Tempos difíceis para o Egito. Eita, más notícias. Uma das regiões do Egito foi inventada pela seca e fome. O rei reúne o poder de todo o Egito para resistir à ameaça. Eles solicitam nossa ajuda e irá ficar furioso caso não agirmos. O que que é? Tá, ok. Eu tenho que ajudar, né. Beleza. Então eu só gastei 5 aqui de comida. Ah, de boa. Nada demais. O que mais eu tenho que fazer aqui? Cadê? 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 Mudança de capital. Beleza. Eu já tenho palácio. Já tenho tudo aqui já. Ah, mentira, velho. Ah, ainda não tá pronto. Eu preciso de luxo, mano. Tá, ok. Vamos fazer produto de luxo aqui então. E vamos transformar algumas comidas aqui em produção, né. Querido, eu não preciso dessas paradas, né, mano. Esqueci que eu não tinha produto de luxo. Eu nem vi, na verdade. Foda. Tá, vamos continuar explorando então essa região aqui, tá. No mar. Porque o esquema é esse. Inclusive, dá até até... Ó, dá até pra eu pegar comida aqui. É bastante comida, inclusive. Tá, mas eu vou explorar. Por enquanto, mano, eu tô mais no pique de exploração porque eu quero descobrir o máximo possível de região. Certo? Pra depois a gente fazer nossos cursos de ação. Assistência. Ó, muito bom. Ganhei produção e pontinhos ali. Ah, e finalmente! Tá, a gente tem duas opções. Fazer do palácio uma fortaleza real ou uma necrópole real. Fortaleza real, tá? Com certeza, pra ganhar mais ponte de tecnologia por turno. Isso é muito bom. Missão completa, recompensa. Vantagens do Estado Unido. Muito bom. E agora, o que vamos fazer? Tumbas da Primeira Dinastia. Os governantes dessa nova dinastia desejam preparar moradias eternas para eles mesmos e nos ordenam para iniciar as preparações. Objetivo finalizar a disposição de construção. Beleza, então eu tenho que finalizar as tumbas, né. Tá, missão. As pedenas de Memphis. Precisamos construir tumbas de pedra para nossos antepassados. Os deuses revelaram a posição de alguns ricos depósitos de pedra nas proximidades. Tá, aonde? Aqui? É isso aqui? Ué, é aqui? Eu tenho que pegar a pedra ali? Como é que é? Ah, aqui ó. É isso aqui, não é não? Calcário? Pois é. Eu acho que sim, né. Acho que sim. E outra coisa, galera. Eu tô realmente, assim, querendo anexar esses caras, tá? Se é que eles já não são anexados, né? Porque, na verdade, eu acho que eles não são. Cara, seria muito bom assimilar esse povo aí, tá? Na verdade, aqui ó. Tribo do Egito, tribo do Egito, tribo... Não, na verdade, eles são sim assimilados, né, pô. São sim, cara. Eu que tô viajando aqui na batatinha. Tá, então sendo assim, cara... Eu vou precisar de construir as tumbas, tá? Aparentemente as tumbas vão ter que ser feitas aqui. Nossa! Tá, customização da tumba. Você pode customizar a aparência da tumba. Nossa, que da hora, velho! Eu posso customizar ela. Só que muda muito, né? E também muda o jeito que ela... As coisas que ela dá. Tá, ó. Eu vou tentar fazer a melhor que dá aqui, né? Tecnologia... Ih, eu não tenho tecnologia. Aí é foda. Tá, calma aí. Eu vou tentar pegar mais uma tecnologia aqui. Deixa eu ver. Marcas Sagradas, Medicina. Medicina é bom? Então, eu vou pegar Medicina. É... O foda é que eu preciso de mais espaço pra trabalhador, cara. Não sei se vocês estão observando, mas tá foda, né? Tá, realmente, galera. Eu vou construir o padrão mesmo, tá? Vou construir a tumba padrão mesmo. É... Não tem muito o que fazer, sinceramente. Vou até que eu pegar mais uma pessoa. Eu sei que vai passar do meu limite ali, mas não tem problema, tá? Porque eu quero explorar mais, ok? Acho que, mano... Nossa, 16 turnos pra explorar isso aqui. Vem do céu. Tá, essa parte aqui é do Oriente Médio já, né? Vem que é a Arábia, eu acho. Aqui é o Mar Vermelho, não é? É, é sim, mano. É por isso que demora tanto. Tá, faz sentido até, né? Tá, a gente pode fazer uns cultos aqui. Cara... Acho que eu vou fazer esse culto aqui de tecnologia, velho. Cara, tecnologia é o esquema, galera. Sério mesmo. Tem que usar mais esses cultos aí. Aliás, foi? Não. Vamos adorar. Isso mesmo. Na verdade, acho que eu adorei duas vezes o cara, né? Mas tudo bem. Falta de luxos. Tudo bem, meu amigo. A gente consegue o luxo aqui muito rápido, ó. Prontinho. Temos luxo. Muito luxo. Uma vida de luxo. Tá, vamos mais um aqui. Eu tô precisando de produção. A gente converte aqui. E vamos continuar explorando. Cara, realmente, eu tô com... Tô explorando bastante agora. Meu Deus, quase todo o Egito já explorei aqui. Deixa eu ver aqui. Falta um turno. Ah, fácil. É só isso mesmo? Eu não sei por que que eles... Mano, eles falaram que eles me mostraram onde fica o... O depósito de calcário, mas eu nem precisei. Tá, tumba de não sei o que. Beleza. Temos a primeira tumba. Bonito. Tumba das dinastias 1 e 2. Os reis dos primeiros dinastias eram governantes do Alto e do Baixo Egito. Para manter toda a extensão do poder após a morte, eles precisavam de tumbas reais em ambas as terras. Em ambas as terras, na verdade. Portanto, agora é hora de decidir onde os reis serão enterrados. Uma das necrópolis terá uma tumba verdadeira, enquanto a outra terá um cenotáfio. What the hell? Tá, ok. Então, isso aqui aumenta o limite de população em dois. Isso aqui aumenta o favor em... Um de favor por... Mano, eu prefiro aumentar o limite de população em dois. Sinceramente, tá? E o que é isso aqui? Tá, acelera a construção. O custo de construção é mais de 120%? Mano, não rola. Não rola mesmo. Não rola mesmo. Tá, então ainda as obras não acabaram. Eu pensei sinceramente que as obras tinham acabado, mas não foi. Não acabou. Ih, cuzão. Pra que que eu fui converter em bem de luxo, velho? Tomei na jabiraca aqui, mano. Não devia ter convertido. Tá, vamos pegar isso aqui. Eu estou com mais duas pessoinhas. Maravilhosas e lindas aqui. Sou pimpas demais. Cara. Eu não sei se eu melhoro minha relação com esses caras aqui. Acho que eu não vou melhorar não, velho. Ser sincero pra vocês. Eu vou continuar explorando mesmo. Explorar tudo. Depois eu faço uma missão diplomática pra todo mundo, né? A melhor coisa é se fazer, velho. Porque eu vou ver quais tribos tem mais extensão, né? E tal. Plano bem sucedido. Oh, muito bom. Menos nove. Nossa, que maravilha, cara. Nu. Foi top demais, tá? Ok. União dinástica. O grande Horus ordena ao rei que leve uma nova noiva de uma terra estrangeira. Nós devemos escolher quem será a noiva feliz. O rei, depois de uma longa pesquisa, escolheu a filha inteligente de um chefe do povo do Aputri. Meu Deus, tá difícil, hein? Na região da terra do grande leão. Ok. Podemos aprovar sua decisão? Cara, se eu aprovar eu ganhar bastante tecnologia. Cara, eu vou aprovar. Ganhar muita tecnologia. Eu não sei se necessariamente esperar ali fosse uma boa ideia. Talvez fosse, né? Falar a verdade. Talvez realmente fosse uma boa ideia esperar, mas... Eu não vi motivos pra esperar, mano. Realmente a oferta ali tava muito tentadora. Então, só vamos que vamos. Inclusive, melhorou bastante a minha relação com a Tribabutri, né? Que tá aqui do lado, ó. Ela domina meio que esse lado aqui do... Do rio aqui, né? Fica meio que no deserto entre o Mar Vermelho e o... E o Nilo, né? E minha relação com eles ainda tá neutra, né? Na verdade, eu tenho que melhorar minha relação com eles, pra falar a verdade. Não tá muito legal, não. E outra coisa, galera. Mano, eu tenho que ficar toda hora usando isso aqui, velho. Pra mim conseguir bens de luxo aqui. Que senão vai dar muito ruim. Tá, vamos pegar mais uma tecnologia. Cadê? Nossa, mas... Mano, tecnologia que dá mais tecnologia. Sempre falo. É a melhor opção. É a melhor opção. Tá, agora... Cara, a gente já tá começando a explorar quase todo o Egito, né? Quase todo o Egito já tá quase explorado aqui, né? Tá indo bem de boa. Bem de boa mesmo. E deixa eu ver quanto tempo demora aqui pra construir a tumba. Falta dois turnos ainda. Tá, ok. Tudo bem. Mas dá pra lembrar também que eu não tô ganhando muito exército, velho. Eu tô meio triste com isso, né? Mano, tá foda, velho. Eu preciso de mais espaço, tá ligado? Tá, esses caras aqui também fazem parte da minha tribo, né? Na verdade, eu deveria estar usando eles já há algum tempo. Mas, mano... Eu não vou nem colocar esses caras pra ficar trabalhando ali naquela região. Apesar do poder. Porque, sinceramente, eu vou tentar investir mais aqui em explorar mesmo. Porque não tem por... Mano, não tem por que eu ficar acumulando recurso, tá ligado? Eu tô com muito recurso, de fato. Tá ligado? Talvez eu vou até começar a trocar essas minhas oficinas que eu tenho aqui na minha capital por casa, pra contratar mais trabalhador, né? Tá, um dos reis deseja que o importante e o difícil seja construído em sua honra. Ué, mas... Mano, ainda não... Mano, já tá construído, cara? Deixa eu ver minha missão. Tá, as pedreiras de Memphis. Enquanto tem um recurso estatal na região de Memphis. Ah, tá. Entendi. Aqui, ó. Para completar a missão... Enquanto um ícone de recurso calcário de qualidade na região de Memphis, escolha a ação e enviar uma expedição. Ah, entendi. Pois espera que a expedição... Ah, beleza. Então, eu não tenho muita opção. Eu realmente preciso de... Eu preciso de fazer a expedição. Meu Deus, senhor charutinho. Você tá aqui perdendo tempo, então, cara. Você está perdendo tempo, senhor. Você... Você está perdendo tempo, cara. Tá, vamos pegar aqui, então. Calcário de qualidade. Mano, 10 turnos. Ai. Ai, doeu. Doeu muito. Ui. Nossa. Meu senhor. Que que é isso, cara? Tá maluco. Tá, tudo bem. Eu vou usar comida aqui pra pegar um monte de produção. Um bocado de negócio de luxo. Eu vou entrar aqui dentro, galera. E, de fato, eu vou começar a trocar as minhas oficinas por casas, tá? Mano, não rola ter oficina. Não rola. Eu tô usando comida pra fazer produção, velho. Tá ligado? Eu vou começar a trocar, velho. Muito melhor. Muito melhor. Talvez até mesmo um quartel. Mas quartel... É... Exército eu consigo também com outras coisas, né? Cara, de fato, não compensa ter oficina, não, mano. Tá. Eu acho que só tinha aquela oficina ali, pra falar a verdade, né? É a única oficina que eu tenho. É essa. O resto tudo eu tenho alguns cemitérios só, né? Cara, eu vou destruir esse cemitério também, mano. Construir mais casas. Caramba. Eu preciso muito de casa, velho. Se eu construir mais duas casas aqui, vai me ajudar demais. Constrói casa aí, meu senhor. Cidade aqui. Essa é a cidade pra morar mesmo, velho. Tem que morar nessa bagaça. Estenda a terra residencial. Expanda ainda mais a área para os terrenos residenciais. Ah, será que tem como eu fazer isso, então? Hum, dependendo da região que eu tô aqui. Então tem como eu melhorar, né? E aumentar as terras. Tá, tudo bem. Depois eu faço isso, né? Eu acho que dá pra construir e depois fazer. Tudo bem, tudo bem. Então, vamos passar o turno. Maravilha. Ó, tem uns oásis interessantes aqui, né? Tá, aqui esse aqui. Arquitetos. Hum, um par de arquitetos conhecidos candidatam-se... Aliás, candidataram-se para a posição de mestre de obras para edificar as tumbas da primeira dinastia. E eles têm as próprias vantagens e desvantagens. Qual candidato devemos aceitar? Esse aqui, deixa eu ver. Próspero, custo menos... Hum... Como assim, cara? Velocidade de construção... Ah, tá. Velocidade de construção, mas... Hum... Eu vou colocar o Diligente, que aumenta o efeito da tumba. Só que ela reduz a velocidade de construção em 15%. Porque o outro tem chance de dar evento negativo. E, sei lá, velho. Eu não dugudir esse esquema de efeito negativo, hein, não, mano. Vou falar a verdade. Esse papinho aí de efeito negativo, aí, moleque. Ih, isso dá ruim demais. Isso dá ruim demais. Tá, e outra coisa. Deixa eu continuar explorando o Nilo. Cara, eu acho que o mapa ainda vai ser muito grande para o sul, velho. Nossa, eu tô achando que esse mapa aqui vai ser muito... Nossa! Galerinha do céu. 69, velho. Agora vai dar para a gente contratar muita gente. Mano, só vamos, velho. Agora vai explorar esse mapa aqui em dois segundos, velho. Na verdade, eu acho que eu vou até colocar o povo para trabalhar aqui nessas regiões de tribo que é nossa. E eu ainda não coloquei gente, né? Inclusive, aqui agora... Aqui, ó. Dá para eu me estender a área residencial. Boa. Eu vou me estender aí. Mais 25%. Nossa, caramba! Agora deu para expandir a população. Agora eu vi vantagem. Aí, ó. As tumbas estão sendo construídas. Ah, agora que eu tô observando, né? Que as tumbas lá vão acompanhando ali aquela região. Hum. Ameaça militar. Os caras estão querendo me atacar com quanto? O inimigo tem uma força 263. Mano, tá de boa, velho. Tá de boa. Eles podem vir tranquilo para cima de mim, moleque, que não vai conseguir nem furindo. Eles não vão conseguir nem furindo. Ah, na verdade, existe um problema sim, galera, tá? É... Eu tô tendo que gastar boa parte da minha produção com um negócio de luxo, né? É, na verdade, isso tá bem ruim mesmo. É... Tirando isso aí, né? A gente pode dizer que tá razoável. Mas realmente tá foda, velho. Nossa, tá... Mano, eu tô precisando... Nossa, eu tô precisando de muito de luxo. De... Bem de luxo. Essas construções aqui dessas tumbas estão acabando comigo, cara. Eu vou parar de fazer isso, galera. Sério mesmo, eu vou parar de custar essas tumbas aí. Senão vai me quebrar, cara. Você tá doido? Tá, depois eu volto. Tá louco, filho? Porque o T-30 tá me quebrando, né? Tá, não dá pra explorar mais pro lado de cá. Oito turnos, velho, pra explorar. Senhor do espaço, sideral. Tá, vamos construir mais um cara aqui. Aqui, ó, maravilha. Ó, aqui tem... Nossa, tem negócio de luxo aqui, cara. Nossa. Mano, tem umas regiões muito boas pra gente explorar já. Nossa, velho, a gente tá explorando muito hard. Senhor. Tá, vamos explorar aqui. Vamos contratar mais um. Vamos explorar aqui. Quatro turnos aqui também. Eu sei que explorar o mar da... Mano, eu vou explorar esse mar aqui, tá? Eu exploro o mar da tecnologia, né, cara? Então pode ser uma boa. Cara, a gente tem muita gente explorando. Tipo, gente demais mesmo. E a expedição falta três turnos ainda, tá? Nossa! Seis tecnologias? Caramba, eu tô ganhando tanto ponto tecnológico que dá pra pegar a tecnologia depois das que eu tenho que pegar aqui. What the hell? Tá, eu vou pegar a tecnologia que me dá mais tecnologia. Cara, sempre quando tem uma tecnologia que te dá ponto tecnologia, pegue ela. Não tem discussão, cara. A longo prazo ela vai ser muito... A não ser que você esteja com emergências, né? Aí é tolerável mesmo. Tá, a gente já tá chegando aqui na região que é Israel, né, mano? Faixa de gás, Israel aqui. Senhor. Mano, até onde que vai? A gente vai chegar na Turquia? Tá, ok. Vamos lutar aqui então, tá, galera? Vitória é difícil. No caso de derrota, a gente perde 50% do nosso toque de comida e produção. Nem é tanta coisa assim, falar a verdade. Não vai fazer muita coisa, né? Ataque repentino, menos 20... Ih! Tá. Favor de oro. Chances de evento possível é 50%. Tá, ok. Vamos começar a lutar. E outra coisa. Vocês me deram dicas, mano, falando que o inimigo nos flanqueou. Aí agora a gente tem que recuar, não é? Tá, deixa eu ver aqui. Calma aí. Recuar. Rebaixar. Consequentemente de chance, mano. Tá, vamos ver aqui. Ué, o que aconteceu? A gente só recuou mesmo? A gente não devia ter recuado. A gente devia... Ah, não. Eu fiz cagada. Eu simplesmente desisti, na verdade, né? Da batalha. Eu perdi os recursos? Não, acho que não, né? Tá, o povo nulto residente da... Da região das asusias de Inês tem considerado respeito pelo grande Horus. Há tempo decidiu, portanto, enviar alguns presentes com sinal de amizade. Recompensar generosamente, tá tudo bem. Pode recompensar. Falha, relações... Ixi! Apesar de nossas humilhações, os chefes do povo foram inflexíveis e os prisioneiros foram... Ah, velho. Tá, ok. Eles realmente conseguiram fazer a derrota. Eu não perdi... É bom que eu não perdi nada de exército, né? Mas, tipo, eu tive uma derrota ali sem pés e sem cabeça, na verdade. Eu fiz o recuço em menor necessidade. Eu nem sabia. Da verdade, eu queria dar ordem pros caras tirarem o flanqueamento e depois começar a atacar de novo. Mas não. Os caras literalmente desistiram da batalha. Eu não sabia que isso ia acontecer. Legal. Parabéns, senhor Charutos. Você presta um prêmio. Tá, eu continuo adorando esse cara aqui que dá bônus de tecnologia. Que realmente é muito bom. E... Falta quanto tempo aqui? Mais um turno pra expedição ficar pronta. Beleza. Acho que agora a expedição ficou pronta, né? Finalmente, senhores. Estão completas as pedras de Memphis. Tá, ok. Objetivo... Nossa, me deu um monte de produção. Muito bom. Tá. O cobre de Sinai. Para atender a crescente demanda de nossos deuses, precisamos encontrar mais cobre que esteja em abundância nas montanhas do Sinai. Precisamos dar início... É... Precisamos... Ao início pacificar as tribos aí. E então organizar remessas frequentes para coletar o metal para o nosso uso. Nominar as montanhas do Sinai para recolher... Para recolher produção das expedições de minerais. Beleza. Aonde que é? Sinai. Aqui. Inclusive foi justamente aonde que eu acabei de pegar aqui, eu acho, né? Tá. Na verdade o Sinai é aqui, não é não? Não, não é não. Tá. Deixa eu ver aqui. Produção. Cobre, né? Aqui, ó. Cobre. É verdade. Tá. Essa... Qual tribo que é essa, mano? Tribo do porquinho ali, né? Tribo do porco. É literalmente tribo do porco. Tava zoando, mas é verdade. Tá. Cara. Eu vou melhorar a relação com eles, galera. Sei lá. Não dá pra me atacar eles, mano. Tá falando ali, ó. Eles vão ter que lutar aqui, ó. É 213 contra 187, mano. Eles ganham. Lógico que eles ganham. Não, mentira. Eu vou anexar sim. Ou não. Porque é 5 turnos pra atacar, cara. Isso dá 15... Não. É mais fácil, mano. É literalmente mais fácil eu anexar eles. Não tem nem discussão, cara. O tempo que eu vou gastar pra fazer suscetivos ataques até anexar eles, eu já anexei eles diplomaticamente sem gastar exército, né? É o que é o mais importante. De fato. É melhor eu fazer diplomaticamente. É, não compensa, cara. A não ser que eu tivesse, de fato, tipo assim... No primeiro ataque que eu já ganhasse deles, aí compensava. Mas desse jeito que tá, aí não compensa, não. Tá, cara. A gente tá explorando muito, muito mesmo. Tá, eu vou parar de expandir um pouco, galera. De explorar, tá? Novas regiões. Vou pegar mais um pouco de exército. E eu vou começar agora a aumentar minha produtividade pegando aqui as outras tribos que já estão pacificadas e eu ainda não tô recolhendo recurso. Né? Vocês podem ver que tem, inclusive, um bocado até bom. O que é isso aqui? Drenar a área dos pântanos. Tem empilhagem que a região foi atacada. Tem como construir alguma coisa aqui? Não. Tem alguma coisa pra fazer aqui? Ah, aqui tem, ó. Antigos. Nossa, velho. Me dá ponte de tecnologia pra caramba, velho. Aí sim, hein. Muito bom, mano. Tá, tem um monte de coisa. Tem explorar. Mano, tem coisa demais aqui, velho. Vou ter como lançar uma expedição aqui. Na verdade, ela já está com uma expedição, né? Ativa, inclusive. Tem como lançar uma expedição aqui também. Tá, vamos lançar nessas expedições aí, querendo ou não. É muito interessante, né? Tem essa aqui também que dá um... Olha. Tá, gasta comida, né? Mas, cara, comida eu estou tendo bastante até. Tá, aqui também dá pra lançar uma expedição. Beleza. Só gasta comida essas expedições. Mas continua produzindo os recursos do local. Bom demais. Tá, olha. Tem até essa tecnologia aqui que já dá pra pegar, mano. Tá, deixa eu ver aqui. Acho que eu vou pegar agora essas tecnologias aqui que me dão um pouco mais de pontos de luxo e tal, né? Porque vocês estão observando que o negócio tá meio complicado, né? Pois é. Então... Em relação à mina de cobra, a gente já tá fazendo, né? A gente já tá indo pro esquema. Eu ainda não vou retomar a construção das tumbas. Eu vou esperar pra gente acumular um pouco mais, né? De esquema aqui. Mano, e pior que ainda tem a manutenção das tumbas, né? E principalmente agora que eu tô fazendo ali a... A diplomacia, eu tô utilizando muito bem de luxo. Muito bem de luxo. A produção aumentou um pouquinho, mas não muito. Sei que intensifica, diminui a produção de comida. Tá, eu preciso de... Mano, bom que eu tenho muita produção, né, cara? Tipo, a gente tá ganhando muita produção. Então eu vou pegar aqui bastante produto de luxo e já deixei estocado. Enquanto eu só vou construir mais pessoas aqui. Construir pessoas é tenso, né? Mas enfim, vocês entenderam. Tá, dá pra melhorar a relação com esse cara aqui também, velho. A tribo do touro tá bem amigável comigo, velho. O foda é que tem muita tribo pequena, tá ligado? Essas tribos pequenas, galera, é meio complicado, tá ligado? Da gente realmente fazer elas virarem nossa amiga do nada, tá ligado? E tem umas que são hostins, né? Tem umas que realmente não vai dar pra eu fazer nada não, velho. Eu vou ter que atacar eles mesmo, tá ligado? Tem umas aqui que não compensam. É questão de não compensar, velho. Tá, tá osso. Tá, aqui ó. Tem umas tribos que são bem amigáveis comigo, cara. Só que eu preciso de muita... Mano, muito produto de luxo pra fazer amizade com elas. Eu vou focar aqui no Sinai primeiro. É o melhor que eu posso fazer. Tá, eu vou tentar explorar essas regiões aqui pra ver se eu desbloqueio outras regiões da tribo do porco. Pra ver se a gente consegue fazer essa bagaça aí, velho. Tá, esse aqui dá novos produtos de luxo. Cara, eu tô precisando de muito produto de luxo. Então é muito bem aceito. Ó, a tribo do touro aqui realmente compensa a gente talvez melhorar ali. Tá, ok. Nosso batedoros acharam. Eles estão... Nossa, eles estão me atacando. Corolho! Tá, a crise real. Ixi. Nós, junto com o Horus e nossos deuses, estamos procurando uma solução para essa crise. Seth fica novamente vermelho. Sete, né? O Seth, eu acho que é Seth, né? Mas sete. Fica novamente vermelho e devemos restaurar a situação o mais rápido possível. Ou pelo menos desencorajar o público e restaurar a soberania real até 75%. Autoridade real, 22%. Providade de eventos negativos, 20% a cada turno. Hum... Tá, dá pra me... Nossa, dá pra me reformar aqui pelo... Nossa, dá pra me usar aqui do... Ah, dá pra me usar uma boa parte dos favores aqui pra conseguir o bagulho. Ah, maravilha! Dois segundos. Desafio completo, vitória de ouro. Mano, eu tinha muito favor estocado. Eu não tô usando muito favor, né? Então eu tinha, mano, milhões de favor estocado. Maravilha! Inclusive eu vou dar um favor aqui de conseguir mais comida, cara. De verdade. Talvez seja interessante. Maravilha! Ahn... Mano, a gente passou literalmente do nada, assim. A crise foi em dois segundos. A crise mais rápida do L.O.S., né, velho? Meu Deus! Tá, deixa eu dar uma olhada aqui, então. Pra ver o que a gente pode fazer. Enquanto eu ainda tô melhorando minha relação com esses caras. Que inclusive já tá amigável, né? Cara, eu realmente vou colocar aqui pra ver se a gente consegue liberar mais coisa do porco. Eu vou colocar esse cara aqui também pra conseguir produto de luxo, tá? Onde dá pra me conseguir produto de luxo, eu acho que seria interessante a gente colocar. Beleza? A gente conseguiu explorar ali. Quando a gente explora esses territórios, a gente geralmente ganha um pouco de ponto. De tecnologia. O que eu acho que aconteceu. Porque, mano, eu estou com muita tecnologia. Tá, receitas de taxas mais 10%. Ah, boa. Aumentou bastante a minha produção. Porque aí a gente recebe mais aqui, né? Desses assentados. Mano, olha esse lugar aqui o tanto que me passa de dinheiro, velho. O tanto que eles me passam. Eu tô observando uma coisa, né? A população deles tá diminuindo. Não tô entendendo. Tá diminuindo? Será? Mesmo? Bizarro. Tá, beleza. Vamos continuar explorando aqui. Calma aí. Tá, tem mais agora. Mano, no oceano já não tem mais nada pra explorar, né? Inclusive tem umas terras amaduçoadas aqui. Tem alguma coisa pra fazer nessas amaduçoadas? Expulgar o mal. Vou expulgar o mal aqui. Parece ser a Triângulos Bermuda ali, né? Tá, mano. Não tem quase nada mais pra explorar, galera. Quase nada. Mano, a gente explorou muita coisa muito rápido. Você tá maluco. Não sei se isso foi bom ou ruim, mas eu acho que foi bom, viu? Inclusive tem umas regiões aqui que dão muito luxo, cara. Nossa, eu preciso muito dessas regiões, cara. Tá. Parece que tá de boa, por enquanto. Vou até transformar mais um pouco de produção aqui em produto de luxo. Pra falar a verdade, a próxima pessoa que eu contratar, que vai acontecer agora, eu vou colocar agora pra melhorar minha relação com o tribo do touro, lá no sul, tá? Porque, querendo ou não, eu acho que vai ser uma boa eu me aliar com eles. Inclusive, eles têm vastos territórios aqui. Essas tribos que são fortes, cara, e já têm uma relação boa, compensa demais a gente continuar melhorando, né? Nossa relação com eles e anexar diplomaticamente. De verdade. Tá, mano. Eu realmente não tô vendo muito mais o que fazer aqui, tá, galera? Você pode observar. Boa parte já tá de boa. Ah, inclusive tem um cara que já tá amigável comigo 100%, cara. Vamos assimilar, velho. Caramba, tem um cara que já tá totalmente de boa comigo. Deixa eu dar uma olhada. Talvez eu realmente tenha essas tribos já, né? Que já estão muito de boa comigo. A ponto de assimilar. O cara tem muito... Nossa, essa tribo aqui vai ser maravilhosa, galera. Se a gente assimilar, olha pra você ver, eles têm bastante território, mano. Caramba, temos tribos muito boas aqui pra gente, cara. Tá, vou fazer o seguinte, então. Eu vou pegar esse meu cara que sobrou aqui e vou tentar melhorar minha relação com esses caras aqui também, tá? Esses meus vizinhos. Vou tentar pegar os vizinhos, os caras mais perto aqui, né? Tá, eu tô assimilando... Cara, eu tô melhorando minha relação com três caras ao mesmo tempo. Eu tenho que usar quase toda a minha produção em comida agora pra conseguir meu produto de luxo, tá ligado? Pra sustentar isso aí. Mas não vai dar ruim. Tá, ok. Tem mais alguma coisa pra explorar? Cara, já não tem mais nada pra explorar, galera. Meu senhor! Não tem, cara. Simplesmente não tem. Caramba, velho. O que que tá acontecendo, parceiro? Tá, deixa eu ver se tem alguma região, então, que não tem ninguém morando, né? Essas regiões que não tem ninguém morando aqui, ó. Essa região aqui, na verdade, não é minha não, né? Não é não, mas dá pra me construir algumas coisas aqui. Apesar de tudo, eles são bem amigáveis comigo, né, mano? A tribo do leão. Tá, mas eu não vou melhorar com eles, não, velho. Eles não produzem nada de bom. Nada mesmo. Tá, eu acho que eu vou passar pra cá, galera, ó. Produzir comida, né? Comida eu posso transformar em produção, então... Muito bom. E é cinco de comida que eu produzo ali, mano. É bem bom mesmo. Tá, aqui é só a tribo do touro. Tem mais alguma coisa aqui que... Cara, todas as regiões tem tribo, né? Vocês estão observando isso. Eu tô tentando procurar uma região que não tenha tribo ou algo do tipo pra gente pegar, né? Tá, como já não tem mais lugar nenhum pra gente fazer, né? Nem nada. Eu vou tentar negociar com alguém. Com alguma região rica, né? Tentar negociar com os caras pra conseguir alguma coisa. Acho que essa é a melhor opção. Sei lá, vou tentar pegar uma região legal aqui, ó. Essa região aqui, ó. Que dá bastante produto de luxo. Vou negociar com eles, né? Mano. Boa. Dá pra me ganhar aqui bastante produto de luxo negociando com eles. Maravilha. Tá, eu vou ter que lutar contra esse... Nossa, vou ter que lutar. Galera, ó. Nesse caso aqui, como a gente tá com uma desvantagem, eu vou riscar, tá? Luta de lança, por favor. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Nossa, tá muito pau a pau, velho. Tá muito pau a pau. O inimigo foi abatido. Vai, 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 vai. Nossa! Caramba, velho, foi muito Pau a pau, velho, e eu consegui Tá, tribo do Abutre, tá Eu vou fazer o seguinte, eu vou escravizar esses caras pra ganhar mais um de população Obviamente, muito bom pra mim É... Mano, tribo do Abutre Beleza Esses caras, eu vou tentar atacar eles, tá Eu ainda tenho 312 aqui, mas Obviamente a gente não ataca com a força integral, né Tá, essa aqui é a tribo do Abutre Deixa eu ver pra atacar eles, como é que custa Tá, eles tem... Mano, eles tem muito pouco soldado agora, velho Muito pouco soldado mesmo Tá, eu vou tentar, então Cara, eu posso... Eu vou primeiramente atacar e depois Tentar anexar eles na força, tá Eles são o único vizinho meu aqui Que tá me odiando, tirando esses... Essa tribo do Carneiro aqui, né A tribo do Carneiro também me odeia muito Mas, cara, a gente tá indo muito bem, cara, eu tô impressionado Se eu conseguir anexar todas essas tribos aqui Que tá rolando, né, inclusive eu já tô assimilando Esse cara aqui Caramba, velho, aí vai dar muito bom Eu tô quase conseguindo assimilar também a tribo do Touro, né Hum, vai dar muito bom, galera Vai dar muito bom mesmo, sério mesmo Vai ser, ó Subi... Eita, cuzão Que que é isso, cara? Terremoto Nossa, teve um terremoto, velho Tá, tudo bem Foi em algumas regiões só O bom é que eu já não dependo tanto da minha capital Pra conseguir os produtos pra sustentar o Império Né Ainda bem Senão a gente tava fodido Né, e depois eu tenho que retomar também a construção ali das tumbas, velho Tá, vamos só recuperar aqui então Já não tem mais nada Cara, minha capital tá muito boa, né Não tem realmente muita coisa que fazer aqui não, velho De verdade Vamos recrutar aqui mais uma pessoa Que eu... Agora a gente tá no máximo de população Realmente não compensa mais a gente pegar Cara, a gente tá pegando muita tecnologia, cara Investi demais nisso também, né Aqui, ó Mais 2% de tecnologia Nossa Isso aqui é bom, velho Isso aqui é muito bom E esse aqui também é muito bom, ó Crescimento Tá, mas aquilo ali já é bem mais pra frente Tá, eu tô com dois caras sobrando aqui E já não tem muito o que explorar Né, eu acho que eu realmente, tipo Ruchei a exploração que nem um louco Inconsequente Então eu já tô meio que no máximo aqui já Eu vou tentar negociar com alguns caras então Principalmente produto de luxo, né, mano Porque eu tô precisando de produto de luxo demais Quem tiver produto de luxo Eu vou negociar mesmo, cara Sem pensar duas vezes Tá, aqui, ó Esse cara aqui eu tô assimilando Então eu não vou negociar com eles Mas esse cara aqui dá pra me negociar Ah, inclusive, na verdade Esses caras aqui É, tribo de nantes, né, mano É que eu tô assimilando, inclusive Ah, beleza Tá, eu vou assimilar eles Mas não tem problema Eu vou negociar também Enquanto eu tô tentando assimilar eles Eu vou negociar com eles também Tá ótimo E, galerinha Eu fiz esse vídeo por aqui Mano, nossa Esse jogo é muito delícia, cara Dá vontade de não parar de jogar Sério mesmo Eita, morreu Novos métodos de exploração de recursos Boas Nossa Mais um Beleza Ó, que maravilha Consegui outras paradinhas ali Bônus de luxo, né Beleza Tá quase Quase dano, velho Meu senhor Quasinho É, realmente eu perdi um cara aqui Mas enfim, galera Eu vou encerrar isso por aqui Tá Próximo episódio A gente vai atacar a tribo da Abuta Finalmente a gente vai pra ofensiva de novo aqui, né Porque esses caras aqui A gente vai ter que ir na base da guerra Tem uns caras que me odeiam muito Tem outros que já gostam um pouco de mim Esses caras aí dá pra gente fazer amizade É, a gente tem que usar um mix, né De diplomacia e militar, mano Querendo ou não Pra se dar bem aqui no jogo Não dá pra ser só militar Mas enfim Vou encerrar isso por aqui então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se você tá no palmoço, deixa seu like, tá Se inscrever no canal Deixar pros seus amigos E isso aí, galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui